Eu vou passar a ser a primeira dirigente E hoje estou apresentando a igreja a vice Ou seja, a terceira dirigente Que pra mim não existe nem vice, não existe pra mim Todas são dirigentes, todas dirigem Todas trabalham pra Jesus da mesma forma E essas duas aqui, ó Pense em tuas parceiras, irmãos Que oram, que buscam, que jejum São duas pessoas, irmãos Determinadas na obra do Senhor O braço direito e o esquerdo Que me ajudam muito Ai de mim, abaixo de Deus Se não fosse meu pastor Ereus E elas duas, irmã Nau E a minha comissão também, né minha comissão Amo vocês, vocês sabem disso O meu amor é igual Eu não amo ninguém mais nem menos É igual e é incondicional O meu amor é vocês Amém? E aqui está então a terceira dirigente Que vai passar a ser a segunda A partir de hoje Amém? A Grace vai estar assumindo A direção do cinto de oração E junto com ela A Andressa Como segunda dirigente A igreja está feliz com Essa notícia deu glória Deu glória Mais um glória Isso aí foi pra quebrar o nosso, viu? Louvado seja Deus Então chega a Deus Assuma seu posto, minha filha Amém? A igreja novamente vai amar o Senhor Amém É, nós não temos nada, né? Quem capacita é o Senhor